Agora o bicho vai beijar Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Fale parar com essa história, desfazendo de feio Eu tô, eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Fale parar com essa marra, fale parar com isso Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer